E aí, não quer não? Ó, pra quem fica falando da minha cumbuquinha, tá? Pra quem não sabe e não entende de ração, ela é uma ração caramelizada, tá? Então ela é meio açucarada, por isso que ela fica desse jeito, tá? Não é porque tá suja não, ela tá quebradinha, mas suja é da ração, beleza? Ó o que ela quer. Ó. Ó, de língua de fora, gostoso, né, Léo? Eu não me paro dela, né? Ela é uma ração caramelizada, tá? Então ela é meio açucarada, por isso que ela fica desse jeito, tá? Não é porque tá suja não, ela tá quebradinha, mas suja é da ração, beleza? Pode essa coisinha mais linda, olha. Ai, que bonitinha, mas ela também come ração pra comer. Ela escolhe o que ela quer comer. É, tem dia que ela quer mais essa caramelizada, mas ela come de bovinos também. Mas essa também é pra bovinos. Também, é, específico. É muito gostoso. É muito bom, Ju. Eu adoro o ração com a minha mão. Olha, só falta eu falar. Maravilhosa. E você vê como ela é mimadinha? Ela vai andando, ela faz assim com a patinha, ó. Tudo estiloso. Valei, valei. E Chanel tem documentos, hein? Chanel tem documentos, tem RG, certidão. RG? Tá toda documentada. Olha, que fofa! Tá metade, Chanel tá super regular. Onde que ela é? A Chanel é do interior de São Paulo, de Guaraçai. Guaraçai, muito fofa a Chanel. É, a dona Virginia que é a mãe da Chanel. Que lindinha, né? Que lindinha, né? Que lindinha, a mãe do Brasil. Agora, outro dia, você falou de uma coisa, Matheus? Você falou que tem muitos famosos que, embora a gente esteja, hoje é primeiro de maio, que muitos famosos já se separaram nesses poucos meses do ano, né? Verdade. Aí a gente podia ver o que você vai falar, e aí a gente tava uma cartinha com bantos desses casais. Porque não foram poucos, hein? Então, tem essa história...